Eu já me acordei, então vem, é normal acordar todos os dias, cuidar de você, mas você Não percebe, e vive, falando mal, e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é um despidado pra trás, pra perto de você, pra mais perto de você É melhor aumentar seu sinto, do que me afastar, e nunca mais voltar, do que eu acho impossível, mas se a porta fechar, e não se abre mais É melhor aumentar seu sinto, do que me afastar, e nunca mais voltar, do que eu acho impossível, mas se a porta fechar, e não se abre mais E eu já me acordei, então vem, é normal acordar todos os dias, eu acho impossível, mas se a porta fechar, e não se abre mais E a todos os dias, cuidar de você, mas você não percebe, e vive, falando mal, e mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é um despidado pra trás, pra perto de você, pra mais perto de você É melhor aumentar seu sinto, do que me afastar, e nunca mais voltar, do que eu acho impossível, mas se a porta fechar, e não se abre mais É melhor aumentar seu sinto, do que me afastar, e nunca mais voltar, do que eu acho impossível, mas se a porta fechar, e não se abre mais E ele quer me acolher tão bem É normal acordar todos os dias Cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo Cuida dois pra trás, pra perto de você Tá mais perto de você É melhor aumentar seu sentido Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? É melhor aumentar seu sentido Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? E ele quer me acolher tão bem É normal acordar todos os dias Cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo Cuidar do que me afastar e não se abre mais? E se a porta fechar e não se abre mais? É melhor aumentar seu sentido Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar e não se abre mais? Eu já me afastar e não se abre mais? Eu nunca sei bem X que não foi tudo sempre E ele já me acordei tão bem É normal acordar todos os dias Cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é um despidado pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aumentar seu sentido Do que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a bota fechar e não se abre mais? É melhor aumentar seu sentido Tudo que me afastar e nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a bota fechar e não se abre mais? E ele já me acordei tão bem É normal acordar todos os dias E a todos os dias Cuidar de você Mas você não percebe Mas e se a bota fechar e não se abre mais? E nunca mais voltar E nunca mais voltar do que eu acho impossível Mas e se a bota fechar e não se abre mais? E nunca mais voltar do que eu acho E nunca mais voltar do que eu acho Mas e se a bota fechar e não se abre mais? E nunca mais voltar do que eu acho